Fala, comunicadores! Aqui por aqui, Dado Dias, do RPC, e a gente vai começar agora mais uma entrevista nessa série de entrevistas que tem como objetivo levar você para outro nível. É mesmo, não é blá 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 não, é para realmente tentar aumentar a sua produtividade através de um site, de uma sacada, e é isso que a gente busca por essa série de entrevistas aqui. Hoje eu estou com o professor Claudio Botrim, e aí, Nath, tudo bem? Não vou te apresentar não, vou te apresentar um pouquinho. Fala, o que você é formado e aonde você dá aula? Fala para a galera aí. Eu sou professor da faixa, formado em Relações Públicas, pós-graduado em Marketing e Gestão Empresarial, e já estou aí há mais ou menos 20 anos no mercado, trabalhando com comunicação institucional, planejamento de comunicação, e ultimamente mais focado na área de eventos e cerimonial, como coordenador de eventos e relações institucionais. Show de bola, show de bola. Vamos entrar nessa parte aí. Antes, eu queria só fazer um lembrete, galera, olha só, para quem ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aí, que vai rolar um evento muito legal agora, no meados do meio do ano, e dia 28 de março eu vou revelar aqui o que vai ser esse evento, beleza? Então fiquem ligados aí no canal, que a gente vai revelar por aqui o que vai ser, e é isso. Mestre, na sua perspectiva, explica para a gente aí, para quem está assistindo, o que que é Relações Públicas, explica até com as próprias Relações Públicas. Aí, RP, Relações Públicas, é um conceito bem difícil de definir, mas eu gosto muito de uma definição que, de certa forma, eu ajudei a criar, que é a arte do encontro e do caminhar junto. Eu costumo dizer que são dois momentos diferentes, a gente se esforça para estabelecer um contato entre empresa e um determinado público, entre organização e um determinado cliente, e isso é a arte do encontro. RP trabalha muito em criar um ambiente propício para esse encontro. Agora, tão importante quanto o encontro é manter o relacionamento, caminhar junto com esse cliente, caminhar junto com essa organização. Então, acho que essa é a grande sacada da atividade de Relações Públicas, promover o encontro e conseguir manter uma relação duradoura no longo prazo. Eu vi numa entrevista, uma vez, que era uma das situações mais difíceis de se definir, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Por isso é que a gente tem que tentar se aproximar de alguma coisa que seja simples de fácil entendimento. Eu acho que o encontro e o caminhar junto facilita esse processo. RP tem a ver com não só ficar, mas construir um relacionamento no longo prazo. Legal. Eu estava lembrando de uma conversa inicial que a gente teve, o professor Coutinho foi um dos primeiros a apoiar o projeto, a IPC e tal, foi um dos primeiros a falar, vai com tudo e tal, deu muitas dicas boas. A gente está falando sobre comunicadores em geral, né? O que seria um bom agora, saindo só de Relações Públicas, que esse canal também é para os jornalistas, para os publicitários, para a rede, rádio e TV também, o que seria um comunicador mais completo na sua visão? Eu acho que o comunicador, na sua essência, tem muito mais a ver do que simplesmente produzir conteúdo. Mas é ter sensibilidade para entender exatamente o que o espectador, o que o outro está querendo ouvir, está precisando em termos de produto de comunicação. Então, essa sensibilidade para entender o outro, eu acho que é o grande diferencial do verdadeiro comunicador. Legal. Agora, assim, dica de produtividade para alunos. O que é um bom aluno, um professor experiente como você? Bom aluno, tá aí. Eu gosto muito de três características para um bom aluno. Primeiro, ser curioso, ser inquieto, ter o desejo e a necessidade de estar sempre buscando alguma novidade, alguma informação. Outra coisa é um aluno ser sinceramente interessado e automotivado. É aquele aluno que você percebe que ele tem uma luz própria, que ele tem uma energia, que ele tem um propósito, ele não está ali na sala de aula à toa. Ele está na sala de aula porque ele acha que aquele espaço, que aquele momento de aprendizado realmente vai trazer algo de produtivo, de rico para a vida dele. Então, um aluno que não tem propósito é um aluno desmotivado, é um aluno sem luz. Então, eu acho que esse é o grande diferencial de um bom aluno. Tem alguma dica um pouco mais específica, alguma coisa que você fazia quando você era aluno que você achava que funcionava bem, que você conseguia aprender mais ou produzia mais quando você era aluno mesmo? Tem alguma coisa assim? Eu acho que fazer perguntas inteligentes e fazer perguntas provocativas. Isso faz com que o professor, o palestrante, se fosse enxergar aquele assunto de uma maneira um pouquinho diferente e te traga mais informação. Então, saber fazer perguntas é uma característica importante do aluno. Legal, legal, legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre eventos, que é a sua expertise máxima. Dá alguma dica, algum insight, alguma sacada para quem quer trabalhar com eventos, tanto jornalista que trabalha, tem muita coisa para jornalista em relação a eventos, de cobertura e tal, para publicitário principalmente, para ERP mais principalmente ainda, para comunicadores em geral. O que você diria nesse universo tão rico de eventos, que a gente tem tanta possibilidade de trabalhar, uma dica, um insight de produtividade? Enfim, eventos é uma área muito ampla, muito complexa e, obviamente, eu não vou dar aqui um mini curso sobre eventos, organização, produção de eventos, mas eu acho que tem três coisas que são fundamentais nessa área. Primeiro, um bom briefing, um bom levantamento inicial de informações. Entender exatamente o que o cliente quer com aquele evento, qual o objetivo, qual o propósito dele, não ter pressa, fazer as perguntas necessárias, não colocar a mão na massa, antes de entender exatamente qual é a intenção do cliente, qual é o propósito daquele evento. Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. A segunda dica que eu dou é, não adianta só ter uma ideia interessante na cabeça, saber o que o cliente quer, se você não consegue colocar aquilo no papel. Então, planejamento, projeto, colocar a ideia no papel, organizar as coisas, ter um bom cronograma de produção, um bom levantamento de custos, enfim, colocar tudo no papel é fundamental. E eu acho que, por último, não adianta as coisas ficarem no papel de maneira estática, é entregar resultados, é realizar aquilo que você pensou inicialmente. E ter a humildade de reconhecer que se você não tem competência para realizar, busque alguém que consiga efetivamente entregar resultados, realizar. Eu acho que realizar e entregar resultados é fundamental nos dias de hoje. Legal, muito interessante, show de bola. É isso aí, galera. A gente deu uma versada aqui sobre três assuntos básicos, né? E muito diferentes e distintos, que era o que era RP, dicas de produtividade enquanto aluno e falamos um pouco sobre evento. Como a gente está começando a construir esse canal agora, e ele é para vocês também, para todos nós, deixe um comentário dizendo que você queria se aprofundar um pouco mais, aonde você gostaria de saber um pouco mais, se é sobre evento, que o professor disse aqui, se é sobre dicas de produtividade para estudar, e se é mais sobre a função RP. Esse canal é para vocês. Se você curtiu, dá um like. Se você também não curtiu, dá um não like lá. Muito importante, vamos construir esse canal junto, deixe seu comentário, que a gente vai construir e fazer os temas através do que vocês deixam lá, tá? E se você achou que mais alguém do seu ciclo de carreira, de estudante, pode usufruir dessas informações, compartilhe com a galera. E não esqueçam, tá? Dia 28 de março eu vou revelar qual é a grande surpresa do RPC que vai vir por aí, tá bom? É isso aí, joga o seu jogo, continue firme, coloca para fora esse dom especial aí que só vocês têm. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. É isso. Sim. Tchau. 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 Tchau.